Jogar aqui sempre foi, foi jogos difíceis, a gente já conhece o fulgurado, o time tradicional e a gente tem a dificuldade do gramado, né, o gramado ainda não oferece umas condições, se bem que a gente veja o tempo de jogo, né, isso também é normal, mas a gente espera muita dificuldade. Nós estamos preparados, estamos com algumas modificações na equipe, devido a condições, problemas médicos e de suspensão, mas tranquilo, espero que a gente faça um bom jogo e, consequentemente, um bom jogo.